Esse é um dos fantasmas que perseguem os homens, até porque, uma das características masculinas é a necessidade de auto-afirmação quanto a sua sexualidade. Então, quando surge uma situação que foja ao seu controle, pode parecer o fim do mundo para alguns. O que pode causar a disfunção erétil? Esta situação pode ter diversas causas, desde orgânicas às psíquicas. Muitas vezes não é recorrente, pode ocorrer em uma fase específica, mas assusta bastante a quem sofre dela. Outra questão que vem sendo estudada é a ligação da disfunção erétil ao sobrepeso, ou, em especial, o acúmulo de gordura na região da cintura. Um dos estudos mostra que isso afeta a capacidade do corpo enviar sangue ao pênis e também de produzir testosterona, o hormônio que dispara os gatilhos eróticos, como cheiro, tato, visão, som ou memória, os quais fazem com que o pênis entumeça para a atividade sexual. Quando há alguma falha na reação em cadeia que faz com que os estímulos sejam identificados pelo cérebro, que desperta e ativa o órgão sexual, isto acaba não acontecendo, e eis que o homem tem um problema. Teste para os homens, fique de pé, bem ereto, o corpo, e olhe para sua barriga, se não conseguir enxergar seu pênis, a disfunção erétil tem grande chance de ocorrer. Causas orgânicas, embora essa seja uma causa importantíssima a ser avaliada, não é a mais comum, normalmente as causas psicológicas são as mais corriqueiras. A consulta a um urologista, especialmente em casos recorrentes, sem causa psíquica aparente, é aconselhável para investigar as causas da disfunção. Causas psíquicas, essas são as mais comuns, podem ser apenas ocasionais, como estresse, preocupações, etc. Ou do tipo profundo e permanente, exigindo terapia e tratamentos de acordo. Fatores que podem predispor o indivíduo, ter vivido uma experiência sexual traumática anteriormente, tanto abuso sexual quanto humilhação por parceira, por exemplo, educação rígida ou educação sexual limitada, o que pode acarretar culpas e repressão sexual, problemas, preocupações com o trabalho, etc, tipo de personalidade que pode ser mais propensa ao problema. Fatores que podem precipitar a situação, o aumento da idade exige maior tempo de preparação para a ereção, maiores estímulos. Se a parceira não souber reconhecer essa necessidade e se mostrar ansiosa ou impaciente, a disfunção é precipitada. A infidelidade também é um possível precipitador de disfunção erétil. Quando há expectativas de um ou de ambos os parceiros em relação à performance e essa frustrada, a disfunção acontece. A depressão e a ansiedade são grandes precipitadores, além de alguns medicamentos usados para tratamento de depressão. Quando o homem fica viúvo, se divorcia ou separa, pode acontecer de ficar impotente por um tempo. Fatores que mantêm a disfunção. A ansiedade com relação à performance após um episódio de disfunção. Acarreta a formação de um círculo vicioso, fazendo com que ela volte a ocorrer. Esta pode ser a principal causa psicogênica da situação, quando a atração sexual pelo parceiro diminui. Quando o casal não conversa a respeito dos problemas sexuais, o problema pode crescer e se exacerbar. Quando o homem tem medo da intimidade, os mitos sexuais, criados pela educação sexual escassa, podem se fixar e agravar a disfunção. Quando acontece a disfunção num relacionamento sexual morno ou pobre, ela pode ser de difícil solução. Apesar dos diversos medicamentos e meios para se garantir uma ereção disponíveis na área farmacêutica, o ideal é que nenhum seja usado sem um parecer médico sobre o problema. Já que, de nada adianta solucionar artificialmente um problema que pode ter causas que necessitem de tratamentos específicos. Aliás, esse é um grande entrave na solução do problema. Já que os homens raramente buscam ajuda profissional para se tratar, tudo por causa da vergonha, do receio de parecerem menos másculos. Preferem ficar frustrados e sem solução a admitir a disfunção. Estes, especialmente, em vez de partirem para as famosas pílulas azuis sem consultar um médico, podem se valer de tratamentos caseiros e sem contraindicações, que ajudarão a recobrar a confiança no desempenho de seu melhor amigo. Veja receitas poderosas para tratar o problema. Junte em uma vasilha, 100 gramas de cada um dos chás, chapéu de couro, catuaba e alegrim e misture muito bem. Ferva 1 litro de água e coloque 20 gramas, cerca de 2 colheres de sopa, dessa mistura de chás. Desligue o fogo e abafe, deixando repousar por 15 minutos. Beba essa infusão ao longo do dia. Faça isso todos os dias, por 7 dias e não modifique as quantidades de chá e água. Misture, uma xícara e meia de mel, uma colher de guaraná em pó, uma colher de folhas de hotelã e uma colher de ginsengue em pó. Tome uma colher de sopa todas as manhãs. Não deve ser usado por gestantes, lactantes, hipertensos ou diabéticos. É um poderoso estimulante que facilita a circulação sanguínea e melhora o desempenho. Ferva 750 mililitros de água e acrescente 40 gramas de rás de catuaba, deixando ferver por 10 minutos. Coar e tomar 3 xícaras ao dia. Dizem que a catuaba é tão eficaz, que seus efeitos já são sentidos logo após os primeiros a 30 minutos.